Capítulo 25 Pensei se seria a melhor opção pedir que o quadro de Richter fosse enviado para a minha morada e decidi fazê-lo. A Gentileschi estava registada, o dinheiro era limpo e o que eu fazia com a propriedade querida só a mim me dizia respeito. Fora uma venda comum, não havia razão para o Rupert investigar o comprador de um quadro, nem sequer vender. Apareceria nos registros, na conta da venda, mas não havia razão para associar a minha empresa a mim, pessoalmente, mesmo que o nome Gentileschi lhe despertasse a memória. Além disso, o Rupert tinha mais com que se preocupar, nomeadamente como perder a meio milhão certinho, desde que o esquema Carmara com o Cameron não resultara. Renault concordou. Quando a papelada chegou, enviada por Correio Expresso de Londres, depois da venda, eu estava pronta para contactar Moncada, mais um telemóvel descartável, uma lista de números da agenda do Renault. Como sabes que os números vão resultar para encontrar Moncada? Um deles vai resultar, já te disse, tenho bons contactos. Pois, pois, tu e os teus famosos contactos, mas ele não me responde para este número. Temos de encontrar uma cabine telefónica, bonita menina. Descobri que é possível aprender a maior parte das coisas enquanto se trabalha, quando nos concentramos. Apanhámos o metro, para o 18º arrondissement, encontramos um telefone público numa loja da Rue de la Goutte d'Or, onde os imigrantes compravam cartões telefónicos para falar com as famílias, por entre pilhas de bananas da terra, limas e montes de lenços para a cabeça africanos baratos. O Renault comprou um cartão e esperou na fila para usar o telefone, enquanto eu ligava para os números da lista. Os dois primeiros números não chamaram, o terceiro foi atendido e desligado. O quarto respondeu pronto, mas desligou assim que falei. Tentei mais dois, inútil. O que fazemos se não atenderem? Só tenho estes? O Renault era o próximo na fila. Uma senhora com um leque de tecido estampado, com um padrão complicado de melões, enrolado na cabeça, rodou o traseiro enorme na direção dele, como se afastasse um mosquito, e voltou a gritar num crioulo patois indecifrável. A loja tresandava com o cheiro acre do suor e a melaço, um concurso televisivo passava aos berros no televisor, acima do balcão, ao qual as cinco ou seis pessoas que esperavam atrás do Renault prestavam pouca atenção. Vai demorar uma eternidade e mesmo que conseguiamos contactar, este telefone vai estar ocupado até ao Natal. Continuou a tentar. Era patético. Será que ela queria realmente contactar o Moncada? Telefonei repetidamente até o crédito do telemóvel se esgotar. Vamos tomar café e fumar um cigarro em silêncio. Compramos outro telemóvel e recomeçamos. Mais café, mais cigarros, o fumo dos carros e da nicotina deu-me uma dor de cabeça. Telefonei até não conseguir olhar para a agenda. É inútil o Renault. Com aquele casaco e sapatos horríveis, ele estava em casa na Gote d'Or. Devíamos parecer ridículos. Um par de vigaristas desligo personagens de um estudante de cinema. Às cinco da tarde, já lá tínhamos passado três horas, e o Renault abandonara o lugar na fila tantas vezes que até o caixa de supermercado que passara todo aquele tempo a ver o concurso começar a olhar para nós. Quero ir para casa, quero tomar um douche. Pela primeira vez desde que entrara no meu táxi no Hotel de Ville, o Renault parecia estar inquieto, descontrolado. Espera aqui. Vou fazer um telefonema. Claro, respondi cansada. Tentei ler os seus lábios pela montra coberta, por capas para telemóvel, da Hello Kitty, enquanto ele telefonava, mas ele virou-se de costas na rua. Tentei estes. Mais dois números. O primeiro não chamou, o segundo tocou e tocou. Pronto, disse uma voz de mulher. Precisava de falar com o signor Moncada. Fala Judith Rastley. Eu trabalhava para a Cameron Fitzpatrick. Tão de chamada. Respirei fundo. Voltei a falar. Dê por favor este número ao signor Moncada. Aguardarei a chamada, disse, olhando depois para o Renault e acenando rapidamente. Talvez agora resulte, disse-lhe. O Renault aproximou-se do telefone público, tirou o aparelho da mão de um somali, estiolado, que usava uma túnica de nylon e desligou a chamada. Mas que raio é isso? O Renault abriu a carteira, retirando um distintivo do bolso. Polícia. Por um segundo, todo o oxigênio pareceu ter sido sugado da sala. Então todos se apressaram a sair, derrubando um saco de arroz aberto e uma caixa de ravens falsos. A caixa levantou-se, pousando os dois punhos cerrados e cobertos por anéis no balcão. Ouça, monseó. Não pode vir cá dentro e... Tu, senta-te e cala-te. Melhor ainda. Vai para as traseiras e panturra essa cara gorda com galinha frita, até eu dizer para parares. Ou também te peces documentos, está bem? E depois manda-te de volta para a merda do buraco de onde vieste, mais depressa do que consegues dizer, discriminação racial. Sua besta gorda. Se essa boca desfeita ainda conseguiu funcionar o suficiente para conseguires falar. Percebeste? Ele deixou-nos sozinhos. O arroz estalou sobre os pés do Renault, quando este virou o aviso suspenso na porta para fechado. Não era preciso falar assim com ele. E que distintivo é esse? Sussurrei em inglês. Poupa-me, isto agora é sério. E o distintivo? Sim, eu sei. O teu famoso amigo na Prefecture. Vai para dentro do telefone e espera. O Renault acendeu um cigarro. É proibido fumar aqui dentro, disse desafiadoramente o caixa de trás da cortina de duches de plástico que fazia às vezes separador. Queres um? Perguntou-me o Renault, ignorando-o. Não, obrigada. Para de portar como um idiota, está bem? Parece uma porcaria de uma polícia. Desculpa, estou nervoso. Há muito dinheiro em jogo para mim. Depois peço-lhe desculpa, a sério. Como queiras, podes sentar-te, lê uma revista e deixa-me concentrar. O Renault tentou, sem grande empenho, apanhar o arroz e pô-lo dentro do saco e endireitou os óculos. Tirou depois a cadeira de trás do balcão e desligou o televisor. Esperámos em silêncio cerca de 20 minutos. Eu já tinha começado a pensar onde penduraria o Richter quando o aparelho tocou. Sra. Moncada? Fala Judith Reschlig. Vicento. Não me disse mais nada. Comecei o meu discursozinho em italiano. Não me faltara tempo para ensaiá-lo. Mencionei que tinha algo a pensar a que ele talvez quisesse comprar. Mencionei os detalhes do leilão para que os pudesse verificar. Sugeri que nos encontrássemos em Paris, se achasse adequado. Pensei em tudo. Não mencionei dinheiro nem referi o Fitzpatrick. Dê-me o seu número, depois ligo. Demorou mais uma hora a telefonar. Já não tínhamos de esperar na loja, mas por essa altura eu já ia enviar a Renault ao McDonald's e ele e o Caixa já tinham resolvido as diferenças, conversando como colegas, bebendo Diet Coke e assistindo a um jogo de futebol. O telemóvel pequeno tocou na minha mão. Estava tão tensa e com a palma tão suada, quase o deixei cair. Pedi com um gesto frenético ao Caixa que voltasse para trás da cortina, ponte a mão em concha em redor da orelha, para que o Renault soubesse que poderia ouvir. Não vale a pena, o meu teleno não é assim tão bom, sussurro em inglês. Tenho um preço para o quadro, senhorina Haslake. Como deve ter visto, adquiri a obra por 1 milhão e 100 mil libras, que valem mais ou menos 1 milhão e meio de euros. O preço que pretende é de 1 milhão e 800 mil euros. Se aceitasse, a minha parte do lucro de 300 mil euros seriam cerca de 100 mil libras, um preço justo pela obra. Silêncio na linha. Estimo que o quadro valha mais de 2 milhões em 6 meses, mas ainda dentro de um ano. Pensei em quanto se abria, o Moncada, acerca do mercado da arte legítima. Se tivesse informado, sabria que era verdadeiramente um bom negócio, baseado na forma como os quadros de Richter valorizavam e a subida gradual e continuam dos preços das obras de pós-guerra. Muito bem. Fiquei impressionadíssima com ele. Tal como antes, então? Tal como antes. Surgiria as diferentes formas como nos poderíamos encontrar, mas ele não voltou a falar. Quando terminei, mantive-me em silêncio durante alguns segundos e depois despedi-me usando o pronome mais bem educado e formal, lei. Lembrei-me do medo que sentira do Moncada em Como, mas agora pareceu-me irracional. O Moncada seria problema do Renault em breve. Eu ia ganhar bom dinheiro com a venda do quadro de Richter, se funcionasse, e além disso, quando nos encontrássemos, o Renault estaria lá para me proteger. Ou se o afeto que sentia não fosse assim tão profundo, certamente quereria proteger o pagamento que receberia por recuperar o dinheiro do Hotco. Bastava-me esperar que o quadro chegasse de Londres, entregá-lo, inserir os códigos bancários e tudo estaria feito. O Renault desapareceria e eu ficaria livre. Não me ia permitir ficar triste ao vê-lo ir-se embora, mas era possível que uma parte de mim tivesse a esperança de que a entrega não acontecesse tão depressa. Não era errado querer ter mais alguns dias com ele. Na verdade, dei por mim a ocupada enquanto esperávamos que o quadro de Richter chegasse. Desmantelando a vida que criar em Paris, como um filme a ser rebobinado. Encontrei uma agência de mudanças especializada em arte, que contratrei para levar os quadros em antiguidades. Ficariam armazenados num local com temperatura controlada, em nome da Gentileschi, num depositário local, perto de Bruxelas. Relutantemente, avisei o senhorio de que sairia do apartamento e contratei uma segunda empresa de mudanças, que viria levar o resto das minhas coisas, quando estivesse pronta, e as transportaria para um armazém alugado, perto do porte de Vincennes. Quando o homem das mudanças apareceu, com as caixas e o plástico com bolhas, a porteira perguntou-me onde ia. Pareceu-me que a opinião que tinha sobre mim piorara, desde que eu começara a viver em pecado com um tipo de descuidado como o Renault, que certamente baixava o tom bom de chic, bom de genro, do prévio. Mas ela não aguentou não saber as últimas cresconvelhices. Disse de que iria para o Japão em trabalho. Pareceu-me um sítio tão bom como um de qualquer outro. E o monso arro? Encolhi os homens. Sabe como são os homens? Vai ter saudades por Paris, mademoiselle? Voam muitas? Talvez por ela ter perguntado se souhá de o Renault a tornar-se turista durante alguns dias. Tal como qualquer pessoa que vive numa cidade, eu nunca a vira pelos olhos de um estranho. E fomos então à Torreita e ao Père Lachaise, caminhar por entre multidões de fantasmas emudiantes do túmulo, Jim Morrison e à Concierge Rie, para ver a cela de Maria Antonieta, aos murais de Chagall na Ópera Garnier, a um concerto de Vivaldi na Sainte-Chapelle, fomos ao Louvre de Zirarrobois à La Gioconda e caminhar nos jardins do Museu Rodin. Quando for a estudante, deslinhara de forma paternalista os turistas japoneses que não chegavam a ver nunca as obras de arte, sempre fixadas nas objetivas das máquinas fotográficas, ficas Niken. Agora, erguiam iPads para filmar os tesouros da cidade, por isso, a única coisa que viam com os próprios olhos era o cinzento monótono de um tablet da Apple. Mortos vivos, que se arrastam, não merecem ver coisas belas. Comprámos kebabes nojentos, em São Michel, enfiando a comida gordurosa pela goela abaixo, sentados na fonte e tirámos fotografias na cabina do metro. Chegámos a andar num bato-boche, comendo um jantar surpreendentemente bom, sopa de cebola e tornei dos Rossini. Vivendo ao passado abaixo das pontes iluminadas, enquanto marjalina, magra e jovem, que usava um vestido vermelho formal, cantava músicas de Edith Piaf, o Renaud deu-me a mão e beijou-me o pescoço, e apesar de reparar que deveríamos parecer um casal tão estranho como qualquer um dos horrores que vira a bordo do mandarim, não me importei. Perguntei-lhe porque usava os monogramas presunçosos uns sócios que se recusavam a descozer-se de todas as suas camisas amarrotadas. Sou eu que os bordo, sabias? Sou bom a cozer. Porquê? Foste preso? E puseram-te a costurar sacos de correio? Que piada! O meu pai é alfaiate, ainda trabalha, apesar de ter oitenta e poucos anos. Onde? Onde o quê? Onde foi que cresceste? Estávamos a comer um platô de frutos de mer no bar ou outros, na rua de Rennes. O Renault afastou o vapor de gelo seco que saía do prato e engoliu uma osta esverdeada do Oleron regada com vinagre de xalota antes de responder. Numa cidadezinha minúscula, não conheces, o que chamamos um barco no cu de Judas, La France Profonde. Descasquei um lagostinho. E como é que começaste a trabalhar nesta área? Não é propriamente o tipo de trabalho para o qual haja cursos e de qualquer das formas percebes de quadros. Não trabalho só com quadros, já te disse, enquanto o dinheiro desaparecido, negócios de grandes empresas, principalmente gerentes que desvieram fundos. Estudei gestão na universidade, passei alguns anos numa firma de contabilidade em Londres. Que seca! Exatamente, acho que acabei por trabalhar nesta área porque queria ser outra pessoa, como tu, Júlio. O que te faz pensar que somos assim parecidos? Perguntei em tom jucoso, procurando um elogio talvez, mas ele estendeu a mão por entre o cemitério de ostras e pousou-a em cima da minha. Júlio, dito, o que te leva a fazê-lo? A fazer o quê? As coisas sexuais? O sítio do Julien? Nos bares? Isso! Engolui o último pedaço de zinco e nebulina marítima e levantei-me. Paga a conta e digo-te. Não falei enquanto caminhávamos pelo boulevard e, quando chegámos à rua de Sévres, sentei-me num banco de jardim, acendi um cigarro e dei-lhe a mão. Já viste a minha mãe, não já? Quer dizer, viste como ela era? Sim. Pois, bem, o costume. Fui deixada na casa da minha avó a maior parte dos dias. De vida, homens a entrar e sair de casa, tios por uma semana ou um mês. Aparentemente são típicos. Homens assim. Vão viver com a mãe, fraca, voluntanável, carente, para poderem ir atrás da filha. O tipo de coisas que se lê nos jornais todos os dias. Ou como Nabokov? Nada de tão estiloso. Houve um que no início parecia ser decente. Trabalhava, era camionista e tratava bem a minha mãe. Mas depois começou a esperar por mim quando as aulas acabavam. Ofrecia-me boleia para casa no caminhão grande e excitante. Era melhor do que ir de autocarro. Estava sempre a apanhar porrada no autocarro. E trazia-me doces de pera, arreboçados, sabes? Ainda os detesto. E claro, sugeriu que fôssemos dar um passeio de caminhão. Usávamos uniformes azuis na escola, ceias curtas e pliçadas, gravatas e cuecas azul escuras por baixo. Pedeu-me para soltar as tranças e levantar a ceia. Pensei que se não o fizesse, o que ele me pedia, ele abandonava a minha mãe e ele culpava-me e começava a viver outra vez. Por isso, fiz o que me mandou. Meu Deus, lamento imenso, coitadinha. Escondi o rosto no seu peito e instantes depois os meus ombros começaram a tremer. Fez-me festas no cabelo e beijou uma parte de cima da fronte. E o que aconteceu? O rosto estava escondido no tecido barato do seu casaco. Havia algo reconfortante agora no cheiro do seu suor. Não aguentei mais. Peguei numa faca de cozinha uma manhã, colapsei contra ele descontrolada. Não consegui suster mais. Demorei uns bons minutos a perceber que me estava a rir. Júder, que raio era nós. Estavas mesmo a acreditar? As mãos imundas dele cheias de caldos por causa do trabalho nas minhas coxas delicadas para a adolescente? Meu Deus, disse. Limpei as lágrimas do rosto e fitei. Escuta, a minha mãe era bêbada e gosto de foder, ok? Gosto de foder a mais nada. Vá, leva-me para a cama. Tentou sorrir, mas não conseguiu. Mas quando voltávamos para o apartamento e vesti umas cuecas brancas de algodão e fizemos um jogo e ele gostou. Gostou muito? Mais tarde enfiou-me um dedo no cu e encostou depois ao nariz. Ceras a ostra, cheira. Inspirei o cheiro da sua mão e era verdade. Não sabia que isso acontecia. A sério que não sabia, lambi-lhe o dedo para sentir o cheiro limpo do mar dentro de mim. Então... A continuo...